Início a terceiro dia de programação da segunda semana de juventude de Porto Nacional. Queria convidar vocês para continuarem assistindo os vídeos Talento em Casa bombando, chegando a quase 30 mil visualizações. Vamos que vamos. Pessoal, sabemos da importância da juventude em Porto Nacional, entendemos Porto Nacional como uma capital da cultura, a cidade universitária. E para trazer para a gente o debate universitário, para trazer para a gente a conversa sobre qual a importância da universidade para a cidade, para toda a população, para a juventude, temos aqui a presença da nossa queridíssima diretora da UFT Campus Porto Nacional, doutora Etienne Fabrin Pires, para conversar com a gente, falar um pouquinho do que é a UFT, como é o processo seletivo, a entrada, o jovem que está nos assistindo agora, que quer fazer um curso da UFT, quais os cursos ela apresenta, quais são as maneiras de entrada. Conta para a gente, Etienne, um pouquinho do que é a UFT e qual a importância dela para a cidade de Porto Nacional. Bom dia. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com a juventude de Porto Nacional. Estou aqui com o acadêmico do curso de Geografia, o Carlos. Agradeço muito essa oportunidade de estar falando sobre a nossa querida Universidade Federal Tocantins, aqui no município do Porto Nacional. Bom, a nossa universidade, aqui no município de Porto Nacional, ela é considerada o campus mais antigo da Universidade Federal Tocantins. Então, é um patrimônio para essa cidade de Porto Nacional a presença da nossa Universidade Federal aqui no município. Hoje, nós oferecemos dez cursos de graduação e, provavelmente, logo mais, teremos mais um curso de graduação ofertado na nossa universidade, aqui no campus de Porto Nacional, e quatro cursos de pós-graduação, que são os mestrados que nós oferecemos aqui no município. A universidade pública, ela é estruturada em cima de três pilares, que a gente conversa sobre esses três pilares durante todo o tempo da universidade. Ensino, pesquisa e extensão. O ensino é referente justamente à oferta desses cursos de graduação, de pós-graduação, estricto senso, que são esses mestrados de dois anos, e os latos senso, que são as pós-graduação mais curtas de um ano e meio. Fora o ensino, nós temos ainda a pesquisa e a extensão. A pesquisa, no Brasil, a pesquisa é feita em universidades públicas. Então, toda a pesquisa do Brasil, quando a gente vê o lançamento de uma nova vacina, estudos com sociedades, toda essa pesquisa é feita em universidade pública. Em universidades de forma geral, mas especialmente nas universidades públicas. E a extensão é quando a gente leva essa pesquisa para as comunidades. Então, esses são os pilares da universidade pública. Nós atuamos nessas três frentes principais. E aqui no campus, nós desenvolvemos todas essas atividades. Nós temos o ensino, com os cursos de graduação e pós-graduação, que eu já comentei, a pesquisa e a extensão, sendo desenvolvida de forma ampla aqui no município. Muito bem. Pessoal, como estamos respeitando o distanciamento? Tina, se fica à vontade para tirar a máscara, eu vou tirar também. Até em respeito a quem nos escuta, o áudio fica melhor. Gostaria de agradecer a sua participação aqui. Na correria, acabei esquecendo. Então, muito obrigado. Tenho certeza que toda juventude de Porto tem muito a aprender. Então, pessoal, eu, como aluno, vou pegar o gancho e vou trazer para vocês um pouquinho do que é a experiência de um acadêmico, de uma universidade pública, onde a gente tem oportunidades, de fato, na sala de aula, de fato, em laboratórios. Nosso campus possui laboratórios conceituadíssimos em todo o Estado e até reconhecidos nacionalmente. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, os laboratórios, eles estão relacionados principalmente ao ensino, pesquisa e extensão. Desenvolve essas três atividades. E os cursos, eles possuem, sobre a sua responsabilidade, laboratórios que desenvolvem essas atividades. Nós temos laboratórios e coleções biológicas que são reconhecidas nacionalmente, inclusive. Esses laboratórios e coleções, então, eles produzem ciência. Também os estudantes fazem parte desses laboratórios na sua formação acadêmica. E, também, esses laboratórios vão até as comunidades, oferecendo diversos serviços relacionados à formação dos estudantes. A gente fica um pouco nervosa de estar aqui hoje. E o Carlos me chamou de Tina, que é o meu apelido, viu, gente, da juventude. Pessoal, é porque, assim, a Etienne, que aqui nos fala, é tão próxima dos alunos, a atuação é tão próxima, que, às vezes, a gente acaba chamando aí pelo como a gente... Ah, eu sou a Tina, tá bom? Desculpa e obrigado por isso. Pessoal, já que a gente falou um pouquinho sobre a questão dos laboratórios e tudo mais, a gente tem uma produçãozinha de um vídeo feito por alunos, feito pela pesquisa na UFT, e a gente gostaria de passar para vocês aí agora. Vamos acompanhar? Vamos junto? Me chamo Daniela, sou estudante de ciências biológicas da UFT, e sou estagiária do Herbário do Tocantins, HTO, e é sobre ele que eu vou falar um pouco para vocês agora. Bem, antes eu gostaria de começar falando sobre o que é um herbário. Os herbários são coleções botânicas que registram exemplares de várias regiões, de vários locais, de várias espécies de plantas. Esses exemplares são secos, identificados e armazenados em armários, diferentes dos jardins botânicos, que são coleções de plantas vivas, voltadas ao estudo, manutenção e conservação das plantas. Os herbários registram amostras de plantas desidratadas, que são fundamentais para o registro da flora ao longo do tempo, e para o registro dos materiais utilizados em pesquisa. Além de também fornecer material para o ensino e para a pesquisa. Bem, o Herbário do Tocantins, localizado no Núcleo de Estudos Ambientais 2, Núcleo de Estudos Ambientais 2, no campus da UFT, ele foi fundado em 1992 e passou a ser chamado de Herbário do Tocantins, HTO, oficialmente, a partir de 2003. Ele foi o primeiro herbário a ser criado aqui no Tocantins, e atualmente existem dois herbários aqui no Tocantins. O HUTO, que é o herbário da Universidade do Tocantins, vinculado ao NITINS, e o HTO, o Herbário do Tocantins, vinculado ao UFT. O HTO, ele é o maior herdário do Tocantins, com aproximadamente 12 mil exemplares de plantas, algas, fumos e líquens registrados, sendo a grande maioria plantas que apresentam flora e fruta, as engiospernas. Além disso, entre esses materiais estão registrados amostras de pesquisas botânicas realizadas aqui no Tocantins durante os últimos 30 anos. Sejam pesquisas feitas por professores, por pesquisadores vinculados ao UFT, ou também outras instituições. E ainda, a nossa coleção tem um papel muito importante aqui no Tocantins, porque ela tem registrado a flora tocantinense, e ela também é fundamental para o suporte de atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pela UFT. Quanto às atividades de ensino, o HTO, ele contribui com o suporte de atividades e nos processos de herbolização durante disciplinas, sendo a organografia e a sistemática de plantas vasculares as principais. Quanto à pesquisa, o herbário tem auxiliado desde o seu início a projetos de pesquisa nas áreas de ecologia, taxonomia e sistemática de plantas, através de consulta, empréstimo e doações de materiais. Enquanto à extensão, o HTO tem participado, tem feito divulgação científica através de redes sociais, através de feiras de ciências e eventos, onde compartilha com a sociedade a importância das plantas, a importância de coleções de plantas, e a importância da pesquisa científica. Todo esse processo de atividade de pesquisa, ensino e extensão, e ainda outras atividades realizadas no herbário também, como os processos de herbolização, que eu vou explicar um pouco daqui a pouco, como coleta, pensagem, fecagem, montagem de materiais, confecção de fichas e informação, é feito pela equipe do HTO. A equipe do HTO é composta pelo curador, professor Rosner Guiana, pela técnica Thaisa, pelo técnico Davin, e pelos estagiários Daniela, Lívia e Maria Júlia. Bem, para uma planta ser registrada no HTO, para ela fazer parte da coleção, ela precisa passar pelo processo de herbolização. Esse processo se inicia em campo, quando amostras de plantas são coletadas. Amostras de plantas herbáceas, que são as espontas mais asteiras, próximas ao chão, elas precisam ser da planta completa. E amostras de árvores e arbustos devem conter ramos com flores e ou frutos. Essas estruturas são fundamentais para a identificação das plantas. E ainda em campo, é feita também a identificação da planta, é feita também anotações sobre características da planta e do local. Após a coleta, o material é levado para o herbário, onde ele vai ser prensado e seco. A planta é colocada entre jornais e esse material é colocado em uma prensa. Essa prensa vai para a estufa, onde ela vai passar alguns dias sob uma temperatura de 60 graus. As plantas herbáceas, elas são secas mais rapidamente. Elas desidratam mais rápido, então elas vão passar menos tempo na estufa. E as árvores e os arbustos, elas vão passar mais tempo. O próximo passo é a identificação e a confecção das fichas de identificação. A identificação é feita normalmente ou ainda em campo, ou depois da secagem do material, no herbário. Depois da identificação, é feita a confecção das fichas. A ficha deve conter o nome da família, da espécie, o determinador e a data em que foi determinada. O determinador é a pessoa que identificou a planta, o nome popular da planta, como é o hábit, informações sobre a localidade, o nome da pessoa que coletou, a data em que foi coletada e observações da planta. Quando a planta está seca, ela está pronta para ser montada. A montagem do material é feita em uma cartolina branca com uma agulha e uma linha, onde a planta é costurada nessa cartolina e é colada a ficha de identificação no canto inferior direito da cartolina. Então, após todo esse processo de herborização, está pronto esse cap. Em seguida, é feito o processo de informatização. A informatização é a digitalização de todas as informações coletidas na ficha em uma planilha no Excel. Depois dessa digitalização, esses dados são disponibilizados em uma plataforma online chamada Spices Link, onde qualquer pessoa que queira acessar esse conteúdo pode acessar. Essas escatas, elas são armazenadas em armários organizados por família botânica em ordem alfabética. Esses armários são localizados em uma sala constantemente climatizada com ar-condicionado e com desumidificadores, tudo para manter a sala um local adequado para a conservação desse material. E esse é o HTO e após esse momento de pandemia, as nossas portas estarão abertas para quem desejar conhecer melhor a nossa coleção. Esse é o nosso Instagram. Sigam a gente para vocês poderem ter mais informações sobre a botânica aqui no estado do Tocantins. muito obrigada pela atenção e até mais. Muito legal, muito legal. Eu, como acadêmico do campus, poder acompanhar todo o desenvolvimento de cada acadêmico, de cada curso, como o curso interage com o acadêmico. Isso é muito incrível. parabéns para a UFT pelas produções, parabéns por toda a organização. Etienne, falando um pouquinho mais, quais são os cursos que a UFT apresenta? Além, você já falou, o número de graduação e pós-graduação, como que funciona? Conta para a gente um pouquinho. Bom, vamos falar primeiro do videozinho que a gente acabou de acompanhar agora. Então, um vídeo produzido pelo Herbário, que é um importante espaço de ensino, de pesquisa e de extensão da nossa universidade, de importância para o estado do Tocantins e de importância para o nosso Brasil, que está do mundo também. Porque nós temos ali uma coleção de plantas do Cerrado. Então, é muito importante a presença do Herbário aqui no nosso município. E, como vocês puderam acompanhar, foi um vídeo que foi produzido por uma acadêmica. Então, logo que fomos convidados a participar da Semana da Juventude, a gente colocou esse convite para a nossa comunidade acadêmica e recebemos as produções de alguns vídeos que foram feitos pelos estudantes, com o acompanhamento dos professores. Ficamos muito felizes em receber esse material e poder compartilhar com toda a comunidade portuense. Agradeço aos acadêmicos, aos professores que puderam participar desse momento também. Bom, vamos lá. Então, com relação aos cursos. Você me ajuda se eu me esquecer de algum curso, é a cabeça mesmo. Pode deixar. Esquecimento proposital. Vamos lá. Nós temos o curso de letras. São dois cursos de letras, na verdade. É português e suas literaturas e inglês e suas literaturas, com entradas semestrais. Curso de geografia. Cursos de geografia também, com o bacharelado e a licenciatura. Ciências biológicas, bacharelado e licenciatura. e história, com o curso de licenciatura em história. Relações internacionais, que é o bacharelado em relações internacionais. O curso de ciências sociais, bacharelado em ciências sociais. E letras libras, licenciatura em letras libras. Falei todos? Sim, né? Falando. E agora, então, nós estamos em fase de implementação do curso de bacharelado em letras libras. Com relação à pós-graduação, nós temos o curso mais antigo do campus, que é o curso de biodiversidade, ecologia e conservação, ligado ao curso de ciências biológicas. O curso de pós-graduação em geografia. O curso de pós-graduação em letras. E curso de pós-graduação em história das populações amazônicas. Cada um relacionado aos cursos de graduação. Acho que é isso, né? É isso. Perfeito. A gente está passando por um ano completamente atípico de tudo que já vivemos, um ano de pandemia mundial, com mudança na rotina de todo mundo. Como a UFT, ela está respondendo às mudanças? Como ela está, se ela parou, ela está funcionando em alguns setores? Como que está a UFT perante a pandemia do coronavírus? Bom, nós estamos com muitas saudades dos nossos estudantes. Esse é um sentimento geral entre técnicos administrativos, professores e servidores terceirizados. Então, como eu falei lá no início, a UFT, as universidades públicas, elas possuem três pilares, são alicerçadas em três pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O que foi suspenso foram as atividades presenciais relativas ao ensino obrigatório. Então, os cursos de graduação, eles estão com as atividades de ensino suspensas. Então, os cursos de pós-graduação, eles continuaram sendo desenvolvidos com suas atividades de ensino, de pesquisa, não normalmente, porque a atividade de ensino está sendo remota na maioria dos cursos de pós-graduação. Então, nós tivemos essa suspensão do calendário, ela foi delimitada em um conselho superior da universidade no dia 30 ou 31 de março. E, a partir de então, essas atividades obrigatórias referentes ao ensino estão suspensas. Mas as atividades de pesquisa e extensão e algumas atividades de ensino não obrigatórias, elas continuaram sendo desenvolvidas na universidade. Entre os professores, a gente tem falado muito que a gente tem trabalhado até mais do que presencialmente, porque nós tivemos diversas reuniões administrativas durante todo esse período e ofertando as atividades de ensino e de extensão. Aqui no Campos de Porto Nacional, nós tivemos diversas atividades que continuaram sendo desenvolvidas durante esse período. As atividades administrativas normais do Campos continuaram sendo desenvolvidas. Também nós temos a casa do estudante dentro do Campos, com estudantes que permaneceram nessa moradia, e temos a casa do estudante externo ao Campos, que permaneceram também estudantes nesses dois ambientes. com relação às atividades de extensão. Então, várias atividades de extensão no Campos estão ainda em vigência, estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, eu vou citar aqui um protocolo contra a violência doméstica, que foi desenvolvido em parceria com professoras do curso de relações internacionais, com o observatório feminista e com a defensoria pública do Estado. Esse protocolo foi desenvolvido durante esse tempo de pandemia, porque se verificou lá no início da pandemia que os casos de violência doméstica estavam aumentados, justamente pela presença mais constante da mulher dentro de casa. Então, os casos aumentaram e as professoras, estudantes do nosso Campos, preocupadas com essa temática, desenvolveram um protocolo em parceria com esses outros, com o observatório e com a defensoria pública. Também, o roteiro geoturístico, que é um projeto de extensão que é muito querido, muito importante aqui do nosso município, ele se adaptou, então, a essa situação de pandemia e promoveu diversas lives com pessoas locais importantes para a cultura aqui da nossa cidade. Temos projetos de extensão relacionados ao curso de geografia que vem contribuindo para o entendimento da pandemia como um todo. Nós temos o laboratório de geoprocessamento que vem produzindo mapas em tempo real, inclusive, sobre a situação da pandemia no estado do Tocantins, referente a diversas questões relacionadas à pandemia. E diversos outros projetos de extensão. Com relação à pesquisa, então, ela vem sendo desenvolvida de forma adaptada também nos cursos de pós-graduação e os professores também, estudantes que já estavam envolvidos com pesquisas, também adaptaram a sua maneira de fazer essa pesquisa durante esse tempo de pandemia. E nós tivemos diversas ações também que foram relacionadas à pandemia em si, como, por exemplo, a produção dos protetores faciais, que nós fizemos a doação para diversos órgãos municipais e estaduais. Esses protetores, eles foram produzidos em um projeto em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e professores de Palmas e foram distribuídos em todo o estado, em todos os campi. Nós recebemos esse material e fizemos a distribuição nos municípios. Aqui no nosso campus, nós temos também a fabricação de álcool a 70% e álcool em gel, que nós também estamos distribuindo para entidades municipais e para consumo interno também do nosso campus. Esse é um projeto que vem sendo desenvolvido no laboratório de química com coordenação de um professor em conjunto com um técnico administrativo. Também tivemos ações humanitárias de combate à fome com a arrecadação de cestas básicas e distribuição dessas cestas básicas também. Isso foi uma atividade também que foi desenvolvida em todos os campos da UFT. Aqui no campus de Porto Nacional também não foi diferente. Bom, são diversas ações que continuaram sendo desenvolvidas de forma ampla e adaptada durante esse período. Mas, mais uma vez, eu digo que estamos com muitas saudades de ter o nosso campus repleto de estudantes e isso tem nos deixado bastante angustiados na gestão como um todo. Nós também estamos morrendo de saudades. Quem diria, né? Quem diria? Mas, bom, eu entrei na universidade, vou dar um ganchinho também para falar um pouquinho da minha experiência enquanto acadêmico. Eu entrei na universidade em 2015 e, de lá para cá, a gente percebe uma mudança de rotina, seja ela dentro da sala de aula, seja ela em relação às saídas, porque, dentro da universidade, nós temos diversas atividades práticas, incluindo aulas campo, visitas técnicas, e a gente nota que vem ocorrendo gradativamente, desde 2015, mudança nessa rotina. Por que, Tina? O que tem acontecido? Como que a universidade vem caminhando de 2015 ou até mesmo antes para cá? Bom, eu estou na Universidade de Tocantins desde 2009. Estou em Porto Nacional desde 2009. Me considero uma portuense de coração. E, durante esse tempo, estando na gestão da universidade ou nas atividades de ensino como professor, eu venho acompanhando o que vem acontecendo com relação ao orçamento da universidade. Então, em 2016, na verdade, em 2015, nós já tivemos uma queda, começamos com uma queda no orçamento da universidade, e isso impacta muito em todas as atividades fim da universidade, que é justamente as atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. Então, esse financiamento que nós recebemos do governo federal, ele é imprescindível para que essas atividades sejam desenvolvidas de forma plena. Desde 2015, nós temos uma queda nesse orçamento. E, como você sabe, deve ter acompanhado também, para o ano que vem, nós estamos prevendo um corte gigantesco na educação, que vai impactar sobre a maneira as universidades também, que já vem impactando. mas, para o ano que vem, caso esse corte seja realmente efetivado, nós não temos perspectivas. Então, o que nós estamos fazendo agora é tentando reverter esses cortes. A educação é de importância imensurável. Nós não temos como conceber um corte do tamanho que está previsto para o ano que vem. Nós já viemos trabalhando com cortes desde 2014, 2015, se acelerou esses cortes em 2017, 2018, e viemos trabalhando e tentando remanejar todos os recursos que nós recebemos para que as nossas atividades não sejam impactadas. Mas, obviamente, elas são impactadas. Você citou aqui as atividades de campo. No campus, nós temos cursos que efetivam muito as atividades de campo. O curso de história, o curso de geografia, o curso de ciências biológicas, todos os cursos, eles dependem dessas atividades a campo que demandam recursos financeiros para serem executados. Então, a formação dos estudantes depende dessas atividades que estão previstas nos PPCs dos cursos. Então, nós estamos na expectativa de que esses cortes sejam revistos, que se verifique que é impossível nós termos uma educação de qualidade com esses cortes. Nós viemos trabalhando com esses cortes durante todos esses anos, fazendo o possível e o impossível para oferecer esse ensino, que eu acredito que nós oferecemos um ensino de qualidade no município e no estado do Tocantins, com muitos professores doutores, oferecendo esse ensino. e a expectativa é essa, de que seja revertido e que a gente possa trabalhar com tranquilidade dentro do que nós já trabalhamos no estado. Muito importante a passagem na sua fala que me remete também às lives ocorridas ontem, gostaria mais uma vez de agradecer aos palestrantes de ontem também, na forma com que Porto Nacional se tornou uma cidade acolhedora. Você chegou, hoje se sente portuense, eu cheguei, hoje me sinto portuense, então gostaria de agradecer a toda a população que tanto nos abraça. Tina, vamos falar um pouquinho de como vai ficar então o cenário futuro. Como que a UFT pensa hoje no retorno às aulas, no retorno às atividades presenciais ou semipresenciais? Como que está essa discussão dentro da universidade? Como uma universidade pública, a gente trabalha dentro dos limites da ciência, respeitando a vida e prezando por um ensino de qualidade. Então, esses são os nossos pilares de discussão com respeito a essa questão de retorno às atividades. Então, no início da pandemia, nós verificamos que muitos dos nossos alunos, nós temos esses dados, não tinham acesso, desculpa, não tinham acesso adequado à internet. E como nós ofereceríamos um ensino remoto sem ter certeza de que todos poderiam acessar. Então, começou-se essa discussão na universidade. A Universidade Federal Tocantins, a reitoria da universidade, decidiu tornar essa discussão democrática e colocou, então, para a participação da comunidade acadêmica, essa discussão sobre retorno de aulas. Um retorno remoto, obviamente. Nós não temos condições, no momento, de retornar presencial. Nós sabemos que ocorreu a interiorização do vírus. Então, o vírus começou a ser bastante expressivo nas grandes capitais e, depois, só depois, passou para as cidades menores. Então, no Porto Nacional, nós vivenciamos recentemente picos de contágio do vírus. chegamos a ter problemas com leitos em hospital. Então, nós não temos condições, nesse momento, de voltar presencial. Então, em todas as universidades, o que se discute, o que se faz, é o retorno remoto. E estamos, nesse momento, na Universidade Federal Tocantins, com comissões amplas, com a representação de todas as categorias, professores, técnicos administrativos e estudantes, que estão conversando, que estão levantando... Agora, nós tivemos um momento de levantamento de dados e, a partir desse diagnóstico, será proposto. Então, como que nós voltaremos? O que nós faremos para voltar ao ensino remoto ou não? Então, nós estamos nessa fase, agora, de discussão e, como eu falei, é uma discussão democrática com participação de toda a comunidade. Então, eu peço calma a todos os estudantes. nós estamos conversando. Essas informações, elas estão sendo amplamente divulgadas nos nossos canais de comunicação. Então, vamos acompanhar e participar também dessa discussão. Nesse momento, nós estamos com um questionário aberto. Carlos, você respondeu já? Respondi. Muito bem. Eu também respondi. Então, nós estamos com um questionário aberto para a resposta de estudantes, técnicos administrativos de professores com várias questões relacionadas à pandemia como um todo. Então, convido a toda a comunidade a participar e a responder, que é com base nesse diagnóstico que nós vamos fazer as nossas proposições. isso. Tina, muito, muito, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por esclarecer tantas dúvidas, tanto para o cidadão portuense que está passando por esse processo para ingressar na universidade, quanto para o nosso jovem que já está na universidade. E eu gostaria de fazer um pedido para todo mundo, para que a gente acompanhe, para que a gente siga as orientações. Vamos ficar em casa mais um pouquinho, vamos sair somente naquele último caso, vamos fazer a utilização das máscaras em locais públicos, na rua, e vamos juntos frear e acabar de vez com essa pandemia que o mundo inteiro vem enfrentando aí. Pessoal, antes de me despedir, gostaria de convidar vocês para continuar com a gente, continuar nos acompanhando na segunda semana de juventude de Porto Nacional, para que a gente continue aí bombando. Talentos em Casa está rolando, daqui a pouco vai ter amanhã, por esses dias, durante a programação da semana, teremos o campeonato de Free Fire com inscrições aí concorridíssimas, o campeonato com final transmitido online aqui para vocês, tá bom? Então vamos junto, pessoal. Para encerrar, gostaríamos de passar mais um vídeo também de produção da universidade, também de produção dos acadêmicos em parceria, da universidade. Então, mais uma vez, Tina, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por cada fala, cada segundinho aí. Muito obrigado, agradeço o espaço. Estou esperando a comunidade, estamos esperando a comunidade portuense no nosso campus. É o campus mais bonito da Universidade Federal do Tocantins, não é não? Sem dúvida nenhuma. Estamos esperando, então, vocês. Brevemente, nós estaremos juntos. A saudade é imensa, mas, mais uma vez, eu peço um pouquinho de calma, que nós estamos discutindo. Participem dessas discussões, gente, e venham para a Universidade Federal do Tocantins. Um abraço a todos, cuidem-se, usem a máscara, lavem as mãos, usem álcool em gel, que a gente vai passar por isso juntos. Tá bom? Um abraço e um beijo a todos. Muito obrigado, Tina. Vamos para o vídeo? Bom dia a todos. Eu me chamo Talône Nascimento, sou bióloga pela Universidade Federal do Tocantins e atualmente mestrando a bolsista CAPES no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ecologia e Conservação. E hoje, aqui na Semana da Juventude, eu vou falar um pouquinho para vocês do contexto paleontológico do Tocantins. Primeiramente, é importante deixar claro o que é a paleontologia. A palavra paleontologia, ela é formada a partir de três termos, palaios, que significa antigo, ontos, que significa ser, e logos, que significa estudo. Então, a paleontologia, ela é a ciência que se dedica ao estudo do ser antigo. Só que é importante esclarecer, né, a diferença da arqueologia e da paleontologia, porque é muito comum as pessoas confundirem essas duas ciências. A arqueologia, ela está voltada mais para o estudo das antigas civilizações. Então, ela faz uso dos artefatos e monumentos construídos pelos humanos para entender como que essas antigas civilizações se formaram. já a paleontologia, ela se dedica ao estudo dos organismos que viveram no passado da Terra, tanto o animal quanto o vegetal, e tem como principal objeto de estudo os fósseis. Dentro da paleontologia, devido à diversidade de fósseis que estão encontrados, a paleontologia se divide em diversas linhas, como, por exemplo, a linha de paleovertebrados, que estuda os vertebrados fossilizados, como os dinossauros, os peixes. Temos também a paleobotânica, que vai estudar as plantas fósseis. Temos a linha de paleoinvertebrados, que vai estudar os invertebrados fósseis, e a paleoecnologia, que se dedica ao estudo dos vertígios que esses animais deixaram na Terra, como, por exemplo, as pegadas. E, a partir desses fósseis, a paleontologia busca compreender as condições de vida e morte desse ser fossilizado. Busca também a idade desse fóssil e, a partir desse conjunto de informações, reconstruir os paleoambientes e, assim, compreender a história da evolução desses ambientes. E, com isso, a partir dessas informações, é possível buscar explicações para a atual biodiversidade de hoje, ou seja, como que os ambientes atuais se formaram. E, a partir disso, a gente consegue obter informações como, por exemplo, que o Tocantins já foi mar. Então, em um passado, muito distante, o Tocantins foi mar e, a partir das mudanças atmosféricas, a partir das mudanças que ocorreram no ambiente, essa vida marinha foi deixando para trás alguns registros, como, por exemplo, os fósseis que a gente encontra hoje por todo o Estado. Aqui nós temos, por exemplo, o espinho de tubarão, fragmentos de dentes e ossos e escamos de peixes que foram encontrados em Guaraí. Temos também fragmentos de invertebrados marins, como, por exemplo, os crinóides. Então, aqui nessa região de Itacoaro Sul, o Porto Nacional, é possível encontrar esses discos de crinóides isolados. Conchas de brachiópodes, bivalves, também são encontrados por todo o Estado, como, por exemplo, esse fóssil aqui, que é proveniente de Ponte Alta, e esse outro aqui, que é proveniente de Santa Tereza, no Tocantins. E, a partir desses fósseis e dessas informações, é possível reconstruir o paleoambiente. Então, aqui a gente tem uma reconstrução paleoambiental de como que era essa região aqui há cerca de 420 milhões de anos atrás. Outro importante registro fossilífero é a floresta petrificada, no Tocantins, em que nós temos ali no município de Filadélfia, o monumento natural das árvores fossilizadas. Essa floresta petrificada, ela tem relevância científica a nível mundial, né, devido ao bom grau de preservação desses fósseis. E quem já andou ali pelo município de Filadélfia, ali na região de Bielândia, já encontrou muito esses fragmentos de lenhos aqui fossilizados, né, esses fragmentos de folhas fósseis também. E, a partir desses fósseis, é possível a gente reconstruir esse ambiente. Então, aqui a gente tem uma reconstrução paleoambiental de um ambiente de floresta tropical há cerca de 250 milhões de anos atrás, né, que é a datação desses fósseis. Outro importante registro de fossilífero, né, que foi publicado um artigo científico por pesquisadores aqui da Universidade de Tocantins e de outras universidades, é o... as pegadas de dinossauros fossilizados, que foram encontradas ali no município de Itavatins, em Tocantins. E, aqui no Tocantins, também, na cidade de Porto Nacional, nós temos o Laboratório de Paleobiologia. E o laboratório, ele abriga a coleção de paleontologia, que foi iniciada em 2002, é a única coleção paleontológica do Estado registrada no Diário Oficial da União, está inserida na Universidade Federal de Tocantins, no campo de Porto Nacional, atualmente, apresenta cerca de 2.200 fósseis catalogados, e tem como curadora a professora doutora Etienne Fabrin. O laboratório, ele tem sua participação em diversos eventos culturais, do município, como, por exemplo, a Feira da Cultura, que acontece aqui no Porto Nacional, nas feiras de ciências das escolas também, então, a gente tem uma coleção científica didática, que apresenta alguns fósseis e réplicas, e a gente leva esses fósseis para a exposição, e fala, aqui no laboratório, a gente também recebe visitantes, então, é bem comum as escolas nos procurarem, a gente tem uma palestra para esses alunos, expõe os fósseis e tira as dúvidas sobre a paleontologia e sobre esses fósseis. Devido ao atual momento, a gente não está podendo fazer isso de forma presencial, mas estamos aceitando o convite para fazer essa apresentação de forma virtual, então, a gente tem a palestra e faz o tour virtual pelo laboratório também. Recentemente, criamos as redes sociais do laboratório, a gente está aí no Instagram e no Twitter, em que a gente publica sobre as atividades que são realizadas, curiosidades sobre a paleontologia de forma geral. Aqui abaixo também tem um e-mail caso queiram entrar em contato ou tirar alguma dúvida. Agradeço a todos pela atenção, e agora a gente vai passar um pequeno vídeo mostrando o laboratório. Então, pessoal, esse aqui é o laboratório de paleobiologia da UFT do Campo de Porto Nacional. Nessa salinha principal é onde recebemos os visitantes, onde são realizadas as palestras. Geralmente, nessas bancadas ficam expostos os fósseis, alguns fósseis da coleção de paleontologia. Temos uma salinha para a preparação de fósseis e outra sala de estudo individual. Nessa outra sala aqui é onde ficam armazenados os fósseis, é onde se encontra a coleção de paleontologia. Então, nesses armários, os fósseis são separados e guardados. E além daqueles fósseis provenientes do Tocantins que eu mostrei para vocês, a gente também abriga aqui na coleção fósseis de outras localidades, como, por exemplo, esses peixes fósseis da Pacia do Araripe, no Ceará. Nesse outro armário aqui, onde fica a parte de paleobotânica, além dos lenhos provenientes da floresta petrificada do Tocantins, a gente também tem umas folhas fósseis provenientes do estado de Rondônia. Então, essa é uma parte da nossa coleção de paleontologia. Caso tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato, pode estar acessando as nossas redes sociais ou no e-mail que foi disponibilizado durante a palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.